Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito da nossa nova prensa para chumbos caseiros, tá? Ficou show de bola, ficou muito fácil de utilizar, então por favor, fiquem até o final. Valeu, muito obrigado! Ficou show de bola 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 Ficou 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 de bola Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.